Caralho, que mamada foi essa? Estou apaixonado por essa puta, mané Me apaixonei, virei seu fã Ela mamou até de manhã Ela mamou, ela, ela mamou Ela, ela mamou até de manhã Me apaixonei, virei seu fã Ela mamou até de manhã Mamou, 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 mamou Chupou até de manhã Eu já sabia, não acreditava Que essa menina todo dia me amava Quando eu cheguei, não acreditei Ela me mamou, eu me apaixonei No ovo, me apaixonei Virei seu fã Ela mamou até de manhã Ela mamou até de manhã Que mamada foi essa? Estou apaixonado por essa puta, mané Me apaixonei, virei seu fã Ela mamou até de manhã Ela mamou, ela, ela mamou Ela, ela mamou até de manhã Me apaixonei, virei seu fã Ela mamou até de manhã Mamou, 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 mamou Mamou, mamou, chupou até de manhã Eu já sabia, não acreditava Que essa menina todo dia me amava Quando eu cheguei, não acreditei Quando eu cheguei, não acreditei Ela me mamou, eu me apaixonei No ovo, me apaixonei Virei seu fã Ela mamou até de manhã Ela mamou, mamou, mamou Mamou, mamou, mamou Até de manhã Eu já sabia, não acreditei